Olá, sou o Rubem Dantas. Sou músico, compositor e produtor e no dia 15 de outubro vou começar uns masterclasses na Universidade de Granada e vamos estar preparando todas as cousas do cajón peruano no flamenco e de aí nós vamos falar muitas cousas, vamos ver também como é começado toda essa história e de aí vamos estudar coisas de ritmo e seguro que nos vamos passar muito bem. Então, espero aqui na Universidade com muito carinho para este curso. Olá, sou Javier García Fernández, historiador e professor da Universidade de Granada e membro da Escola Internacional de Música Rubem Dantas. E desde aqui queremos invitaros ao curso que estamos organizando en colaboración com a Universidade de Granada, com o Centro Mediterrâneo, que tendrá lugar do 15 ao 20 de outubro e que será impartido por o músico Rubem Dantas. O objetivo do curso é diseñar um espaço de diálogo entre as artes, as culturas de vanguardia, as ciencias sociais e sistematizar de alguma forma as formas artísticas que se dão no processo de construção do flamenco. E aí temos começado hoje o programa de Granada Escultura. de esta forma, com este vídeo promocional e demais, de um curso de flamenco que há em Granada. Em eles aparece um dos promotores deste curso que é Javier García. Olá, bom. Olá, muito bom, Miguel Ángel. Oi, por certo, antes de falar um pouco, digamos, no vídeo, e aqui agora em directo, como Deus manda. Por um lado, Javier, oi, como vai isso do curso? O curso é importante explicar que surge de uma iniciativa, que é a Escola Internacional de Música Rubem Dantas, que parte de um grupo de amigos, de colaboradores de Rubem, na cidade de Granada. Como você sabe, como sabe muita gente, Rubem vive na cidade de Granada há uns anos. E um grupo de amigos e colaboradores. Estamos tratando de criar um espaço de encontro, de diálogo entre culturas, entre músicas do mundo, que dê conta da pluralidade, da diversidade com a qual nasce o flamenco. Neste caso, por exemplo, o caso de Rubem é paradigmático. Como músico brasileiro, chega a Andalucía e transforma o flamenco tal como o conhecemos, introduzindo novos elementos percusivos e transformando também o linguagem musical do flamenco. Então, creemos que Granada é uma terra universal do flamenco e é por isso que pretendemos criar um espaço de aprendizagem, de pedagogia musical desde a trayectoria de Rubem. Este primeiro curso surge como uma iniciativa de colaboração com a Universidade de Granada. Está organizado junto ao Centro Mediterrâneo, que é o Centro da Universidade de Granada, e se vai impartir entre o dia 15 e 20 de outubro. Toda está a inscrição aberta, se pode inscribir na página web Centro Mediterrâneo da Universidade de Granada. E cuesta cinco dias o curso, cinco tardes, de cinco horas cada dia, em que habrá contenidos como Historia da música flamenca, Historia da percusión na música do mundo, o cajón flamenco no son cubano, no tango argentino, no flamenco... E, ademais, habrá contenidos musicales. O professor Rubem Dantas explicará seu método de aprendizagem do cajón, a relação entre o corpo e a percusão. E, com isso, queremos dar um primeiro pistoletazo, uma primeira, digamos, experiência. Mas o segundo curso já está programado também para maio, para o mês de maio. Então, invitamos a gente que nos está vendo, a gente que pode interesar a música, desde outra perspectiva, porque eu trabalho na Universidade, e há muita gente que pensamos que na Universidade não é sempre o lugar onde estão os saberes mais válidos. Ou seja, que a Universidade também tem desplazado uma série de saberes, como tem desplazado uma série de culturas, e o nosso objetivo é levar os saberes da Universidade. Toda essa experiência, essa forma vanguardista, que se dá na arte, através do mestizagem, do encontro, levar a Universidade. E é o objetivo da escola e deste primeiro curso. Sim, e nós, claro, se vem o Rubem. Olá, buenas. Buenas. Oye, falava Javier que de Brasil a Granada, como foi esse viaje? Por que te engancha a Granada e não te engancha a Jair? Bom, a Granada é... Porque a Granada sempre está na minha presença, desde a minha infância. Logo, tenho a minha família também, e minha mãe, que é pianista. E ela sempre está ligada muito à obra de Manuel de Falla. E Manuel de Falla, que é de Cádiz, mas muita gente se cree que é de Granada, por sua vida por aqui. Então, já desde essa época... E logo a história também, a história que estudiamos no colégio. Granada é uma coisa muito famosa. Granada, Toledo e Tordesilha, para os americanos. E também a Tomatina, não? Bom, sim, Granada, Granada... A Tomatina também é muito interessante. Sim, Granada, Toledo e... Vamos, são... São cidades que estão na história e que estudias quando é um filho, não? Não te escapa de toda essa história. Mas depois em casa, tendo também a magia da música do mestre Manuel de Falla, daí vem toda essa ligação com a Granada. E Falla foi o que te fez te enamorar de um pouco do cajão, porque... Tomei de meter o cajão no flamenco, veni de Brasil, não sei... Não, tudo isso sobre o cajão tem... tem um... uma similidade com tudo isso, mas por a música, não? Mas, claro... Estando em uma gira com Paco de Lucía, na América do Sul, a primeira experiência inconsciente com o cajão, não? Isso é para mim, não? Mas, lógico, nós não tínhamos... E naquela época, a conhecimento das coisas da América do Sul estava muito fechado para todos esses países, só tínhamos uma cultura, onde há em todos os lados, não? E, na verdade, foi uma surpresa, e daí isso não parou, não? Como compraste, como conseguiste o primeiro cajão? O primeiro cajão? O compraste desde a España, importado? Não, 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 aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. E estava o maestro, o maestro Carlos Soto, e ele é um grande maestro da música peruana, não? A música peruana é uma música preciosa, com seus... com seus palos diferentes, não? Lando, marinera e festejo, não? Sim. Então, claro, estávamos aí, e estava esse maestro aí, claro, seu cajão já era uma maravilha, já. Então, Paco, quando tinha o dinheiro no momento, se o comprou, não? E já tínhamos um cajão no grupo, não? E nessa mesma noite, estive tocando no concerto, a canção de Só Quero Caminar, não? Que é uma canção de Paco, que justamente está no disco, onde se titula Só Quero Caminar, que foi um disco que mudou, fazendo um disco para dormir de muita gente, não? Sim. Estos ritmos que falamos um pouco americanos, incluso africanos, españoles, flamencos, são todos... parecen muito diferentes, mas são muito parecidos, não? Sim, porque... porque no fundo, aí está a história, não? Eles se juntaram, e, logicamente, tudo que se junta, sempre vai haver uma vanguardia, não? Sim. Não se vai manter o que aconteceu, sim, pode manter, mas, desde logo, uma vanguardia vai surgir, não? como foi surgindo a fusão dos europeus, dos africanos, na América, não? E começou essa música, que ainda é impressionante, como foi surgindo isso, não? Se voltas atrás, agora mesmo, se meu bisabuelo vê um trombão no samba, isso como pode ser? Sim, sim. Veu um piano no samba, isso como pode ser? Então, são coisas que, realmente, há dado pela união, não? de África e Europa e na América, não? Sim, sim. A ti que te gostam mais? Ou depende do dia? Os palos do flamenco mais alegres, mais tristes? Quais te gostam mais? Talvez os mais alegres por vir de Brasil, ou...? Não, é que... isso de chamar a música brasileira de alegre, é um ritmo, mas sua harmonia é muito triste, porque nós também temos a fusão com o fado, não? A música do Brasil. Ah, claro, claro. Então, tudo isso é melancólico, não? Aunque tenha aquele ritmo frenético que a gente diz, mas vamos estudar o color da sua harmonia, realmente é muito triste. Agora, você tem o curso que vamos dar, você tem aí a academia, ou a escola, a ponto aí, já ir funcionando, mas você tem um concerto dentro de pouco, não? Porque a gente gosta de ver você. Sim, eu tenho um concerto em Granada, o dia 20, na sala de Aliatar, e espero ver todos os amigos aí, a gente que gosta do flamenco, não? Sim. Para desfrutar um pouco. A música está muito para isso, não? Para que possa desfrutar ou não, não? Esse intercâmbio entre... Isso tem que estar bem, não? Porque isso de ensaiar e tudo isso, mas sem público, quando sai o público, eu acho que dá esse calor, não? Esse carinho, esse... Sim, e no ensaiar também, não? Temos o calor, não? Onde estamos preparando realmente. O cozinheiro, o mestre, faz aqueles platos em sua cozinha, não? Nós fazemos também o mesmo em casa, para servir a gente, não? Sim, mas o bom é quando você faz esse prato, e a gente... Onde te vai a lenar o coração e o corpo, não? Sim, mas quando o degusta também tem suas graças, não? Como? Quando o degusta, quando o come, que também tem suas graças, não? Que também tem suas graças, não? A cara... Ele está gostando o meu prato, não? Claro, claro, claro. Quizás também, não? Vamos falar um pouco mais da escola. Onde temos a escola? Temos uma ubicação física por agora, não? A escola... Justo agora mesmo estamos em processo de conformação da escola, e, em princípio, a escola nace como uma escola itinerante, que tem que ver com os espaços de formação musical que tem Rubem Danta por todo o mundo, mas tem um... Estamos trabalhando para que tenha um aterrissagem, um arraigo aqui na cidade de Granada, mas a escola de Rubem Danta, na atualidade, vai fazer cursos em Cádiz, vai fazer cursos em Granada, vai fazer cursos em Valência... Agora mesmo está desenvolvendo cursos por todo o Estado e por Europa, e, como te disse antes, o objetivo deste primeiro curso é arraigar a escola, não? Então, como todas as coisas vivas, uma escola tem que sembrar, uma escola tem que regar, uma escola tem que cultivar, para que vai dando seus frutos de a pouquinho. Então, esse é o objetivo que nos temos posto este ano, com a colaboração da Universidade, com a colaboração de outros colectivos e organismos públicos, e esperamos que ao longo deste ano, sobre o mês de abril e maio, já podamos estar em um lugar físico, e podamos que a escola seja um lugar onde se possa tocar uma porta, não? E onde possa ir a gente ensaiar e tudo isso, não? Estamos falando um pouco de tua obra, mas não temos ouvido. Vamos ver um vídeo. Vamos ver. Vamos ver. A ver. Que queres que veamos? Pois a mim gostaria de ver um vídeo que temos de um concerto precioso em Vienne, uma cidade que está a poucos quilômetros de Lyon, em França, em um sítio precioso, muito antigo, um teatro romano, e, por certo, eu acho que está feito por Poncio Pilatos, não? E... E daí há uma canção preciosa que a mim me gosta, que se chama Calle Municione, de Paco, Umas alegrias, onde estamos muitos amigos aí, Rafael de Outrera, Joaquim Grilo, Carlos Benavent, José Mario Bandera, e, lógico, o mestre. Claro. Também. E tu, que é o principal. Vamos ver este vídeo de Rubén. E aí 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 Amém. 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 Por isso, eu acho que é um genio. Sim, Camarão vai ter... A gente vai falar de Camarão daqui a muitos anos. Vai para isso. É um seio muito forte para esta terra, ou para o mundo. Na verdade, somos realmente apaixonados por ele. Mas eu acho que não só de Camarão, mas com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um arte apasionante. Apasionante também, mas apasionante. Sim, mas falando já do Camarão também, o Flamengo vem depois. Primeiro Camarão e depois o Flamengo. É o artista, é ele. Sem o artista o Flamengo não é nada. E se está Camarão aí, o Flamengo é muito Flamengo, porque está Camarão. E muitos outros, não? Se queremos falar e se não falamos, eu te digo, e muitos outros. Quem realmente faz o estilo e as coisas são os músicos, são os artistas. O instrumento é um instrumento. Deixa o piano aí parado, e o piano se queda aí parado. E deixa a guitarra aí, não faz nada. Não vale nada. Vem o Paco de Lucia, e coloca aquilo que vamos ter que estar estudiando aí nos próximos 300 anos. Sim. E de uma canção. 300 anos de uma canção. Sim, sim, sim. O que fazemos com Ossa, com Beethoven, não? Uma canção. Sim. Sim, sim, sim. Onde você o leva, assim, será a história? Sim, sim. Para onde você leva? O Paco e o Camarão se quedaram para sempre. E falando um pouco do curso, já para este primeiro, depois de maio temos uma série de edição, de gente de todos os países. Não só os españoles, não? Sim. Este curso vai ter um público bastante internacional. Vem gente de Colombia, gente de Palestina, gente da Índia, também gente daqui de Andalucía. E para nós é importante, porque como disse Rubén, a música e o flamenco não são coisas abstradas, mas que têm detrás pessoas e têm detrás culturas. E creemos que justamente o flamenco nasce desse contacto entre pessoas, desse contacto entre culturas, que teve que ver também com os origens de Andalucía, com o contacto entre musulmanes, cristianos, judíos, gitanos, africanos, americanos. E é essa misticidade, esse mestizagem, é o origem de sua pureza. Ou seja, que o jondo, o puro do flamenco é saber saber encontrar em si essa variedade e esse contacto de pessoas, esse contacto de cultura, de pessoas que sientem e de pessoas que têm dentro uma cultura. E esse elemento, essa magia, esse genio, esse duende do flamenco, é importante que se ven esta escola e por isso a escola tem muito interesse, se está promocionando em países como Japão, Alemanha, Inglaterra e também, por suposto, a população de Granada. Nós queremos que a população de Granada e a Universidade de Granada já tem que, verdadeiramente, todos temos que tomarnos no ser o flamenco, como uma das formas de conhecer o mundo. O flamenco, no é uma maneira de entender o mundo, é um linguagem, é uma forma de expressar, e, portanto, temos que dar a categoria de lo que é, um saber universal. Estamos acabando o programa, Rubén, Javier, que, que o sinto muito, mas que quero que te venha, já que estás aqui em Granada continuo, quando tens um hueco te vienes outra vez, e nos explicamos mais sobre o flamenco. Quando tengáis a escola montada físicamente, os tenéis que venir, que nós vamos a fazer fotografias e esse tipo de coisas, que nos gusta muito. E mais, falar de flamenco e estas coisas nos encantam, porque, é um arte nosso e que deveríamos cuidá-lo mais, como diz Javier. É verdade, que não tenha que venir gente de fora e dizer, que o flamenco é bonito, que nós tínhamos que saber de antes. Mas o flamenco é de quem quer, não? Sim, e mais universal, porque, fíjate tu, os japoneses, já não só os brasileiros, mas os japoneses, os japoneses, os estadunidenses, os cubanos, os mexicanos, os argentinos, os colombianos, o mundo, o China, o Japão, todos eles, é a música, e, encima que o flamenco é como é, e, a gente, se mobiliza muito, com toda essa, essa possibilidade, não? Sim, pois nada, graças por vir no programa, nós nos despedimos, com outra atuação de Rubén, venga, até a semana que vem, até logo. tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto